Estress Music Respira um pouco, esquece as ilusas do mundo O que é meu é nosso, não vou estar tocando o assunto O que temo é pouco, podemos transformar muito Mas se estivemos juntos Então por isso eu te peço, eu te peço Não me deixa, por favor Acredita em nós os dois Põe mais fé no nosso amor Por isso eu te peço, eu te peço Amor não vai Já vi muito mais posso fazer mais O mundo para quando tu não estás Quando tu não estás A tua ausência é perturbar a minha paz Então não bases, por favor Sinto que não sou o membro quando não estás Então pausa, baby girl De sério, nunca foram ameaças Cuidado com em boatos que andas a ouvir Não se vejo as ilusões, isso atrasa Não vejo que eles todos querem o nosso fim Com ninguém quero te dividir Sabes que eu te quero só pra mim Vocês é que sabem, podem me chamar de amig Prova que vale a pena o nosso esforço Tudo que eu digo é verdade, não é doce Já te mostrei que eu não sou essas moças Se eu estou só para o meu que quiser eu posso E hoje, não sei como é que eu caminhei Senti ao meu lado E não por isso eu te peço Eu te peço Tu me deixa, por favor Acredita em nós os dois Põe mais fé no nosso amor E por isso eu te peço Eu te peço Amor não vai Já fui muito mais posso fazer mais O mundo para quando tu não estás Fica distante quando por ti faço tudo Só para ver se é feito o que tu causas em mim Até provei que a ti eu dou mais do que posso E se não é nenhum adorço porque é por ti Eu procurei a vida toda Nós dois em uma só pessoa Serei mais do que uma boa Vai doer se tu fores embora Eu sei que isso vai doer Mas eu não quero te ver sofrer Não te vais arrepender É o melhor bem podes crer Mas não baza pois se tu quiser embasar agora Vai deitar tudo o que tivemos fora Não liga essas bocas Baby é tudo história Tens que eu tenho mais confiança no boi que namoras E não por isso eu te peço Eu te peço Não me deixa por favor Acredita em nós os dois Põe mais fé no nosso amor Por isso eu te peço Eu te peço Amor não vai Da viro eu não posso fazer mais O mundo para quando tu não tá O mundo para quando tu não tá O mundo para quando tu não tá Tu não faz a coisa que tu quiser embasar agora Fica distinto e prendo porque faço tudo Vai deitar tudo o que tivemos fora Já te pego Vem cá que eu tenho mais o que eu posso Com o mundo para quando tu me rei Sentir o meu lego Que por isso eu não penso Estrela 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 Estrela